Oi pessoal, aqui me fala Kim, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, hoje eu vou perder minha cabeleira Que nem eu perdi várias outras coisas Então, vamos lá Estamos aqui já No lugar onde eu vou cortar meu cabelo E Esse é o tizinho Eu vou cortar o cabelo, é? É É Pra ir gravar? É Pra tirar só eu acho que eu vou cortar o cabelo, né? É Vai pra Galícia pra pegar o recortivo lá por mim na próxima rodada no Canjanova Espanhol Castilevo, lá na frente, Sansone, sai do gol de Tizoma De qualquer maneira ali pra direita, ele manda a bola pra fora, o goleiro com as palmas E chama atenção ali da rapazes E aí o arreliço lateral E aí o arreliço lateral E aí o arreliço lateral E aí o arreliço do número 22 E aí o Bocavira Castilevo sendo marcado e perto do Gomes E aí a bola chegando aqui pelo lado direito, levanta, vai em busca do segundo gol Iria real pra tentar matar o jogo, um moto Pra tentar definir a parada fora de casa O time do Viral, o Nátio, jogando pela bola, subindo aqui para o Guedes, o juiz vai pegar uma falta do Nátio em cima do Serial, vai ter a bola parada o time do Viral, vai ter a bola parada o time do Viral, vai tocando a bola treguemos, o Marcelo que enquadra aqui atrás para deixar com um, Álvaro Gonzalez, Lá na frente para o Sonsonio, Olha o goleirão de Tizola, tranquilo para ser jogado, Lindo as palmas, vai tocado, vai trabalhando com as palmas, olha o Paco desesperado ali na beira do gravador técnico do time da casa, Juvira Momo, aqui ele vai, ele vai virar pelo outro lado o tempo inversão, Sonsoniano matando o veio, o jogador do Viral, Mon Rodrigo Hernández, Castilheco, vai acabar por mim aqui na frente, Sonsonio tentando disparar, contra a marcação, o Caminho de Matura, brigando pela bola, recuperando o Navarro. Na edição eu vou tentar contar assim Antes e um depois Vou tentar Mamãe, você precisa me enviar esse vídeo para eu editar, viu? Tá Não tira o cabelo não, viu? Que? Não vai misturar o cabelo não Porque eu estou sabendo que eu estou feio com o outro Sante Tá tirando aí o cabelo Era só por causa do aniversário de Manoel Não foi ótimo, amor? Ele adora Agora engraçado, cada essa que ele vai É uma coisa, ele adorou Ele escolheu as placas Vindo qual é o cabelo de extinção Você sabe? Foi bem bom Ele agora para ele já é outra Ele já vai ver outra coisa Não é só ver os bichos É ver a lei dos bichos, né? Qual é o cabelo de extinção Qual a região é aquele de Mar Você tem mais coisa Vem 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 O Samsoni aqui está mais à frente, o Samsoni aqui é para o combate, sempre para reforçar a maniação do mercado, ou seja, para garantir, não menos 1 a 0, e se tiver um ponto dentro da régua, o Samsoni que se envia lá na frente. O Samsoni aqui está cortando o furacão que fica atrás, para não ficar aquele burro, o negócio. O cara da frame desse vídeo, parece que eu estou tirando uma foto, sabe, assim, se você ficar pausando o vídeo, vai ficar parecendo umas fotos que eu tirei assim, estranho. Para o chão, é falta nele, falta em cima do Momo, na bola parada tem uma esperança o torcedor do Las Palmas. Na bolinha parada vai ter tão bom de empate o time das Linhas Canárias. Vem bola para dentro da grande área, são dois jogadores ali na frente, quase 43 minutos. Aí o Momo, ele está na bola, o Cariço. Esperando a autorização do árbitro, Halilovic ali por dentro para o Ata. Aí o Momo, levanta a mão, você que está atrás, se é de lá, tem Deus. Agora, no vídeo dá para perceber bem, essa parte daqui está baixa e essa daqui está enorme. Vocês estão vendo, né? E em cima está tipo... E aí, eu vou falar, ó, né, né, né? E aí, vem o Triqueiros, que recupera. Tem o Marinho aqui por perto. E aí, ele manda para frente. Aí o Caleri, um pouco mais distante da grande área. Ó, chega ali no Caleri, joga pelo lado direito no Nacho. E aí, no cruzamento, por esse lado, a gente vai para o aviso do jogador do Vila Rialmo. Fernandes vai para fora, é lateral para o time das Palmas. Nacho, aí, aí vem o cruzamento, estica a perna, a sensu do Momo. Eu vou gravar a lixeira, tá cheia de cabelo Eu vou gravar a lixeira, tá cheia de cabelo Eu vou gravar a lixeira, tá cheia de cabelo É? Não Já tá crescendo o bigode Tá crescendo o bigode e tá ficando velho já É, seu tio Mau começou tudo cedinho, viu? O tio Mau ficou rapaz cedo demais Como assim ficou rapaz? Hein? Por que que seu bigode a voz mudou, ficou voz grossa Ele dormiu com a voz normal quando você tá aí E acordou com a voz grossa A voz que ele tem até hoje É tipo assim Não ficou naquele negócio que a maioria do menino fica mais Fala fino e fala grosso Ah que fica assim Oi O que que é? Cortou E fala grosso Sério Vai ter quinze minutos cortando o cabelo E aí 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 ele está com isso, nada ele faz mais do espanhol ele está com perna de homem ele está com um rapaz, ele não está vendo que ele já está na minha casa ele está com isso, nada ele está com isso ele está com isso, nada ele está com isso ele está com isso, nada ele está com isso, nada ele está com isso ele está com isso ele está com isso ele está com isso eu vou deixar para vocês agora um antes e um depois assim aqui na tela esse foi o vídeo, valeu, falou e... tchau 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 tchau